O encontro e os detalhes da discussão é o repórter Alex Murphy. Alex, bom dia pra você. Alguma proposta foi apresentada aí no encontro? Olá, muito bom dia Rodrigo, bom dia Laís, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal da Cidade. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Haroldo Leida, ele que é diretor administrativo do Cinde Loja, né, e vai passar os detalhes pra gente agora e o resultado, né, dessa reunião de ontem. Haroldo, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Ontem tiveram aí, né, representantes do Cinde Loja, tiveram aí uma reunião com representantes da segurança pública aqui em Caruaru, justamente pra discutir, né, a segurança ali, o comércio de Caruaru, né. Gostaria que você passasse detalhes pra gente, o que foi discutido, o que motivou essa reunião. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Essa reunião foi motivada por conta do crescente número de assaltos, furtos, roubos nas lojas do centro da cidade ou no comércio. Não só do centro, mas, por exemplo, o comerciante ali da Indianópolis, da Féria Jorge, comerciante do São Francisco. Então nós convocamos essa reunião para apresentar uma carta de reivindicação, na verdade, algumas sugestões para que a nossa segurança pública melhorasse, principalmente no comércio, até porque se continuar roubos, furtos e assaltos no centro, a gente vai ter a inibição do cliente. Então a gente precisa da segurança. Então alguns pontos foram apresentados à Polícia Militar, à Guarda Municipal, à Polícia Civil. Então isso aí foi muito interessante, até porque algumas reivindicações já vão ser colocadas em práticas. Por exemplo, nós vamos ter um aumento do efetivo fazendo rondas no centro da cidade. Nós solicitamos também que volte, por exemplo, aquele trailer que tinha ali no centro, da Polícia Militar, que ficava ali. Aquilo ali dá a presença da Polícia Militar no centro. Então a população se sente mais segura. Nós vamos ter a elaboração também de uma cartilha feita pela polícia para a orientação dos lojistas de segurança, para que eles possam ter também. Por exemplo, ele vai abrir a sua loja, tem uma pessoa lá que está como suspeita ali, qual atitude ele pode tomar. Um contato mais direto, até também, por exemplo, quando você liga no 190, ele cai em Recife e às vezes demora muito. Então a gente tem um contato direto com a polícia para acionar as viaturas que estão implantando naquele dia. Vamos ter também, por exemplo, nós tínhamos uma ação chamada Policial Amigo, que você coloca um adesivo nas lojas e o policial, quando ele está ali passando, está cansado, entra, pode tomar uma água, um café, bater um papo com as pessoas. Então o criminoso vai olhar que aquele ambiente tem um policial ou o policial está por ali e evita esse tipo de atitude de criminosos no centro da cidade ou no comércio. E aí é realmente pertinente as reivindicações do sindicato e a presença também, por exemplo, de agentes, por exemplo, da Guarda Municipal, também circulando ali no centro da cidade, né, garantindo também um pouco de tranquilidade para lojistas e consumidores, né. É isso aí. A gente sente essa falta não só da Guarda Municipal, mas também da PM, né. E aí foi solicitado isso ontem ao gerente da Ordem Pública, que estava presente conosco, Tenente Tiburcio. Foi solicitado ao comandante do 4º Batalhão, que é o Coronel Adriel. Então essas solicitações, essas reivindicações ou solicitações, elas vão ser atendidas. Outra atitude também que nós vamos ter, a cada três meses, a cada trimestre, nós vamos ter essa reunião acontecendo novamente no Cinde Loja para discutir outras ações também que vão surgir, junto com o comerciante, junto com as associações, com os sindicatos, para que todo mundo tenha uma linguagem só com relação à segurança pública. O que realmente a gente tem visto aí nas redes sociais, né, justamente assaltos, ajoalharias, né, furtos realmente acontecendo, e o perigo é às vezes a reação, né, ou do bandido ou do lojista, né. É isso mesmo. Essa é a nossa preocupação, né, até porque nós somos um sindicato que rege os comerciantes e os lojistas. Então a gente precisa levar para ele uma solução, né, a gente está vendo a dor de todo mundo, então a gente precisa externar essa dor à segurança pública. É um direito nosso, mas a gente precisa trabalhar de forma estratégica para inibir que esses criminosos tenham acesso ao lojista e que roubem. Por exemplo, esse caso da joelheria, já foram direto lá atrás de ouro, então... Mas se você tiver uma ronda ostensiva, você tiver um policiamento ostensivo, ou até a guarda municipal também passando, né, e isso inibe a ação do criminoso. Perfeito. Aroldo, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o Aroldo Leda, ele que é diretor administrativo do Sindiloja, passando informações, né, e o resultado aí dessa reunião que realmente foi bastante aí positiva, né, para o sindicato e também para os lojistas aqui de Caruaru, esse aumento aí da segurança no centro da cidade. Volto com vocês aí no estúdio. E ganha todo mundo, né, Alex? A gente que vai fazer conta se sente mais seguro, quem vai precisar pegar ônibus também, então, está todo mundo ganhando.